A gente morava nos Estados Unidos e tinha um trabalho também numa universidade europeia. A gente estava estudando algo que pode parecer autoestima, que é a crise de amor pela qual passa a sociedade. É uma crise de amor. O ser humano é relacional, ele foi feito para estar com os demais e crescer junto com o outro. E a gente cortou o caminho para o outro, de certa forma, pelo individualismo, pelo utilitarismo e também pelas tecnologias. A gente vive num mundo que muitas vezes nos separa dos outros. Nós temos uma diretoria específica na nossa secretaria que está trabalhando com o impacto das tecnologias na família. Porque houve um déficit, um déficit relacional muito profundo, que também vem do mau uso da tecnologia. Mas o que acontece é que estamos sofrendo, padecendo de uma crise de amor e é preciso solucioná-la. E, nesse sentido, a gente vê casais que abortam conscientemente. Todos vocês devem conhecer, por puro motivo utilitário. Essa criança não estava no meu plano agora. Não, a gente está com viagem, a gente está com um mestrado no exterior. Então, não. Então, a gente não... Eu lembro uma pessoa que falou isso. Abortaram. Tiveram depressão, os dois, uma depressão profunda. E um deles falava, a gente se olha como cúmplice. Até nossas relações, que eram mágicas, deixaram de ser, porque a gente se olha como cúmplice hoje de um crime que fizemos, cometemos juntos. Isso vai levando também os casais a abismos relacionais. Eu penso assim, será que tem algum jeito de combater isso publicamente? Sim, fortalecendo a vida. Mas existe algo que a gente perdeu, talvez, e que isso está ao alcance de todo mundo, que é a escuta. A escuta e a percepção do outro, do nosso lado. E a tristeza é um indicador. Às vezes, a gente pode ver que uma família está começando a ter problemas pela tristeza. E a felicidade é empírica. Às vezes, a gente tem que perguntar para os nossos amigos, eu estou te achando triste, você está feliz? Tem alguma coisa acontecendo? Às vezes, a gente não tem tempo para dedicar, por isso a gente nem pergunta. Mas se a gente perguntasse, olha, eu tive tanta experiência com alunas, com alunos, que eu começo a falar, nossa, a carinha está triste hoje. Ai, professora, eu estou com uma doença sexualmente transmissível. Ai, professora. E começa a chorar, e começa a contar. E a gente tem que dar essa oportunidade para falar, não aborte. Não, olha, tu está com uma criança que tu não quer? Não, conversa com o teu marido. A gente tem que chegar nessas pequenas conversas que podem mudar o mundo. E a gente, às vezes, já não tem tempo para isso. Então, eu indico primeiramente isso que cada um pode fazer, para a gente também pensar em uma cultura da vida em larga escala, como a gente apresentou ontem com a Guadalupe e assim por diante. Mas é preciso mostrar a beleza da vida. E mostrar também esses testemunhos individuais que demonstram que não precisam nem falar. Como os vídeos que nós vimos ontem, ver um pouquinho, ver a criança, a gente fala, nossa, é a vida. Isso é o que faz parte do ser humano, o que é próprio do ser humano. Eu tive a oportunidade de estar, a semana passada, no Agarram. Não sei se vocês ouviram, é um hospital de Brasília, onde se faz cirurgia de lábios leporinos. E porque os pais, normalmente, das crianças com lábios leporinos, têm vergonha e escondem a criança. E essa criança nem vai para a escola. E os pais têm, muitas vezes, acham que iria caro uma operação e não levam. Então, o doutor Marconi quer fazer uma parceria conosco para que a gente possa botar no nosso site e falar que as crianças têm uma chance, que levem lá e etc. E eu achei, eu tive a experiência de ver, às vezes, faz 40 operações por semana e grátis. É impressionante a atividade desse médico. E se sustenta por ajudas também. E eu tinha acabado de ter uma operação, que a criancinha já tinha voltado ao vigor, e era a primeira vez que ela ia mamar. Mas foi a coisa mais linda. Ela agarrou no peito da mãe, assim, mas uma gracinha. E a mãe chorando, porque aquilo era inédito. Com a boquinha ainda machucada, mas ela já podia. O médico falou, tem que ser logo. Tem que ser logo para ela... E, assim, foi emocionante aquilo. A vida é dando vida. E eu achei bonito, lembrando disso do peito, que há uma moça também lá em Verona, que tem uma associação pró-vida, a Sharon Slater, ela falou, ela falou assim, a gente não podia ter vergonha da maternidade. Ela falou, a mulher, ela falava inglês, ela pode, primeiro, ela pode conceber uma criança. Depois, ela pode deliver, pode entregar ao mundo uma criança. E ela pode breastfeed, ela pode dar de alimentar uma criança. Como a gente vai negar isso, que é um privilégio da mulher? E falava muito bonito. Eu ficava, quando eu vi aquela criancinha grudada no peito da mãe, eu falei, é um privilégio, que a gente tem que promover. E, por outro lado, eu achei interessante ontem também, a microcefalia, as crianças com microcefalia, que a gente foi visitar. Eu peguei uma criança que era uma graça e falei, posso levá-la para Brasília? Não, ela é minha, mãe. É minha, é minha. Porque adora. E mesmo no Agarrã, eles me mostraram a foto de um gurizinho que chama João do Paraná. Ele teve não só os lábios leporinos, ele tem o rosto separado, de certa forma. E os olhinhos, são clarinhos, mas são os dois para cada lado. Se a gente pensasse, literalmente, é um monstrinho humano, se a gente olhar. Eles começaram a fazer as operações, mas ele não vai sobreviver. Ele está com dois anos, mas ele já começou a perder a vista, porque as operações afetam o cérebro. E o doutor Marconi, quando estava falando, estava chorando, estava com os olhos cheios de lágrimas, porque todo mundo adora o guri. E o guri, a mãe nem leva para a escola porque as criancinhas assustam. Mas a mãe é louca por ele. A mãe só de pensar que ele pode ir embora, pode ir para o céu. Ela fica, e ele chorando, nos contando essa história e mostrando a foto do gurizinho que realmente pensa, ah, será que é um ser humano? É um ser humano. E a mãe é louca por ele. E a gente tem que pensar também nisso, que a vida traz alegria em qualquer condição. Então, promover esse amor às vidas que possam não ser as vidas perfeitas, que não existe o perfeito que a gente desejaria, mas as vidas que realmente Deus manda para despertar em nós o amor. A segunda coisa também que pode entrar na família, o aborto na família, o segundo ponto, é a gravidez na adolescência. E é interessante ver que há pais que pagam o aborto por vergonha. Há namorados que pagam o aborto para não precisar assumir. E a prevenção da gravidez na adolescência tem que ter uma solução. Eu achei engraçado que, quando se lançou, no começo do governo, que ia ter uma campanha de prevenção de gravidez na adolescência, foi interessante que foi um laboratório imediatamente, na nossa secretaria, e foi vender um mega pacote de anticoncepcionais que funcionavam mesmo, porque era um pílula do dia seguinte, ou aquele adesivo, que a mocinha, ele fala, ela pode ter sexo o quanto ela quiser, que não vai ter problema nenhum. E eu falei, coitado deles, acho que eles não se esperavam. Eles tiveram que ter uma aula de antropologia. Daí porque eu falei assim, olha, agora tu imagina quantas pessoas, eu vou dar esse adesivo, nós vamos, o dinheiro do governo vai pagar isso. Quantas pessoas vão ser desrespeitadas a partir daqui, não vão ser amadas, nunca vão amadurecer para o amor, vão ter uma experiência sexual maléfica, porque, de fato, uma relação sexual não é uma justaposição de corpos, não é algo biológico para uma adolescente, vai atingir o núcleo dela, o núcleo da pessoa, vai atingir o centro, o coração, e aquilo vai ficar marcado. Então eu falo, tu está pensando? Eles falam, nossa, a gente sabe, a gente pensa, mas de fato acontece, então o que a gente vai fazer? Eu falo, mas não é isso que a gente vai fazer, então a gente vai ajudar a não acontecer, a gente vai pensar um plano B. A Damares esteve no Acre, no mês passado, não sei se vocês ouviram essa história. O governo, vocês sabem que o governo anterior entregou pacotes de vacinas, HPV, para todas as escolas públicas de 9 a 18 anos, 9. A própria Lulu contou para a Damares, falou, eu recebi um kit que a professora falou que eu posso ter sexo seguro, ela nem sabia o que era. A Damares ficou louca da vida, assim, lógico, porque ela falou, não se pode fazer isso com as crianças. E ela foi no Acre e pediram para visitar um hospital. Um hospital que tinham 56 gurias que receberam essa vacina, só que parece que o lote ou estava passado da qualidade, ou parece que podia ser até uma experiência, não sei, eu não sei. Então, nós estamos investigando isso também desde a secretaria. Mas as gurias estão com convulsões, cada dia se apresentando um problema novo, uma já está cega, e os pais deixaram até o emprego para poder cuidar. E uma das gurias falou, olha o que o governo fez, olha o que o Estado fez conosco, agora a gente pede para o Estado a eutanásia. 14 anos, uma guria. Porque não tem expectativa, cada dia elas estão piores. Então, imagine o que é isso, olha, para garantir um sexo seguro que nem é bom para a criança, a gente quer que a criança esteja na escola, que a adolescente esteja estudando, e não fazendo sexo, ou no baile funk, não é verdade? E a gente promovendo isso. Então, qual foi o nosso plano B? Nós falamos, o que nós vamos fazer... Estou, está ruim aqui. Vamos ficar à vontade. Ah, que bom. Daí eu falei assim, olha, nós vamos ter um plano B. Nós vamos falar da sexualidade humana com toda a sua grandeza na família. Então, nós começamos uns vídeos, e agora a gente vai começar a postar uma vez por mês. E eu fiz um pequeno vídeo falando da campanha e falei, olha, o que a gente quer? Que os pais conversem mais sobre o despertar do amor dos filhos. Às vezes os pais se omitem, às vezes os pais são indiferentes, às vezes os pais têm vergonha de tratar. E sexualidade é amor. Sexualidade é um modo da pessoa, em tese, manifestar o seu amor. Não é? Então, a gente começou a falar, a partir da secretaria, que os pais não tenham medo desse tema e que enfrentem esse tema. A gente quer que eles falem o que a gente fala? Não. A gente quer informar. A gente quer conscientizar que os pais têm que estar do lado dos filhos nesse momento, na adolescência. E a gente também quer promover programas saudáveis sobre a sexualidade. A Sarah Winter, uma pessoa que sofreu muito, foi uma ativista feminista de 16 a 21 anos, cometeu o aborto. Ela trouxe um programa para nós que chama Proteja o Seu Coração. E ela quer, com esse programa, trabalhar também os pais e os adolescentes para que saibam o que é uma relação sexual, saibam a consequência de uma relação sexual e possam livremente dizer não ou atuar de forma informadamente, vamos dizer, para poder realmente agir com racionalidade, com relacionalidade e com verdadeira liberdade. Então, esse é o segundo ponto. Não deixar que o aborto entre na família. Pensar antes, ajudar antes, aconselhar antes, informar antes. E o terceiro ponto é a gente pensar quando há aborto porque falta família. E aí estamos nós para solucionar também o problema de uma forma mais abrangente. Oferecer família. Ontem causou emoção em todos nós vermos os vídeos, acompanharmos as apresentações. Eu chorei acho que umas três, quatro vezes. Porque toca muito ver como tem gente de bem. Às vezes a gente olha muito o negativo. E, às vezes, eu acho que o negativo faz muito barulho. A mídia faz muito barulho. Às vezes, os grupos que trabalham para o mal, talvez, passam muito barulho. E a gente tem que mostrar o contrário. A gente tem que olhar quantas gente de bem há. E olhar mais para o bem. O bem é muito mais forte do que o mal. O bem é muito mais transcendente. E, ao mesmo tempo... Obrigada, obrigada. E, ao mesmo tempo, eu estou experimentando isso. Desde que eu cheguei na Secretaria da Família, quanta gente de bem vem para falar eu tenho esse programa, eu tenho esse programa, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E a gente tem que recorrer a essas pessoas, essas campanhas. Não, mate, adote. Chegou uma senhora lá de Divinópolis também com adoção família para todos. Estamos agora tentando a campanha, a adoção, nove meses de gestação. Nove meses... Pode nascer prematuro, pode adotar antes. Depois de nove meses... Já tem que ter adotado. Os processos têm que ser mais rápidos, mais flexíveis. Pensar. Eu, quando tive a alegria de poder defender a vida na DPF 422, eu fiquei boba. As coisas que mais me impressionaram é ver quantas instituições como a Guadalupe, como a Rose, como vocês estão fazendo. É maravilhoso de abertura à vida. E nós montamos na Secretaria da Família um Observatório Nacional da Família, que foi inaugurado agora nos 100 dias, que nós estamos levantando dados. Estamos atrás de dados para saber o que acontece mesmo. E a gente chegou a 5.200 e tantas instituições boas que acolhem a vida, que não está... Ninguém fala isso. Não está, não é? A gente está começando a mostrar. Olha, o que a TVB tem lugar para... Tem instituições. Isso não está na mídia. Então a gente está começando a colocar no nosso observatório para mostrar quanta gente quer ajudar nesse sentido. Agora nós vamos também fortalecer a licença adotante, no dia 15 de maio, num evento no TST, e a flexibilização da adoção e assim por diante. Então, encontrar famílias para as pessoas que não desejariam ficar com o filho, porque não têm família. Quantas histórias bonitas a gente tem nesse sentido? Nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas em Harvard, que eram filhas de estupro, e falavam, como eu agradeço a minha mãe biológica. O Sid Jobs é uma pessoa assim... Ou seja, a gente tem que promover aquela vida e eles vão agradecer um dia. que a minha mãe biológica... E quantas pessoas encontraram lá mesmo? Procuraram depois a mãe biológica para agradecer. E são oportunidades únicas. E, nesse sentido, eu tenho boas notícias também, porque já estou terminando, mas é o último aspecto que eu queria... Os três eu já falei. Eu só queria terminar. Assim, falando das boas notícias que eu tive agora no Congresso Mundial da Família, em Verona, e depois eu tive na ONU, representando o Brasil, para falar na Comissão de População e Desenvolvimento, que, na verdade, é só aborto e direitos reprodutivos. Então, foi interessante na ONU que eu falei assim, olha, eu fiz meu discurso, eu pedi para fazer meu discurso para o Itamarati, fiz e falei, eu vou falar de família, não vou falar de... Cheguei e falei, eu não vim falar nem de direito reprodutivo, nem de aborto. A gente veio falar de família. Hoje nós temos uma secretaria da família, o governo tem a família como um tema transversal. Nós vamos nos perguntar em cada política pública se isso é bom para a família, não é? E nós acolhemos a vida desde a concepção em todas as suas circunstâncias. A mesma coisa que a ministra Damares falou primeiramente, isso me forma audaz em Genebra. Olha, em seguida, até a missão do Brasil falou, quanta gente que já nos procurou para saber de ti, para falar contigo, porque queriam saber mais. Ah, o Brasil então está, não é? Impressionante ver como os países estão querendo voltar atrás. E não foi assinada a declaração lá, foi só a celebração, porque os países não quiseram a declaração de Pequim, não quiseram, não querem mais, do Cairo, perdão, do Cairo. Não quiseram falar, não, já mudou o mundo, tem muita coisa que aconteceu, nós não queremos isso imposto para nós. E olha, para mim foi um milagre, semana passada, que foi ao Ministério, uma pessoa da Embaixada dos Estados Unidos com a Organização Mundial da Saúde. Daí nos trouxeram um draft, assim, falando nós queremos que o Brasil vá a Genebra, agora na reunião da Organização Mundial da Saúde, para ajudar os países a assinarem essa declaração, dando o exemplo. E na declaração, começava assim, a saúde começa na família, e nós temos que fortalecer e apoiar a família, porque, de fato, a saúde psíquica, que vem de uma família desestruturada, ela é realmente violentada. Muitos problemas são somatizados por falta de carência afetiva e por tantas outras razões. Então, por um lado, eles falaram isso, e depois falaram, sabe qual é a parte mais importante desse draft? A parte mais importante está aqui, que não aceitamos mais termos que são controversos, como direitos reprodutivos, porque, na verdade, isso é uma abertura para o aborto, e nós não aceitamos o aborto. Estados Unidos, ONU, Organização Mundial da Saúde. Então, no final, quando eles apresentaram isso, eles falaram, nós estamos num momento único da história, onde uma potência, que sempre teve uma política utilitarista, como os Estados Unidos, e o Brasil, que é dono de um continente, estão sustentando valores. Eles falaram, nós temos que ir juntos, nós temos que mudar o mundo. Se a gente perder essa oportunidade, a gente perdeu mesmo o bonde. E, nesse sentido, eu venho pedir parcerias, mais parcerias, cada um pensar o que eu posso fazer. O presidente tem falado muitas vezes isso, menos Brasília, mais Brasil, mais parceiros, mais sociedade civil. Então, nós precisamos de que cada um seja proativo, cada um pense ao meu redor, o que eu posso fazer, uma palestra, não sei, a gente sempre pode estar divulgando. E eu acho também, nesse sentido, interessante, que a gente pense numa mudança cultural. Muitas vezes a gente tem falado isso, o nosso ministério não vai fazer entregas da economia, da agricultura, são entregas materiais. Nós vamos, se Deus quiser, em quatro anos, ter feito uma revolução cultural, no bom sentido. Uma mudança cultural, uma nova cultura. E a nova cultura, ela... Ela se faz... Obrigada, obrigada. Ela se faz passo a passo, dia a dia, com testemunho, com exemplo, com palavras. E nós temos que arregaçar as mangas para essa, entre aspas, cruzada cultural. Falar claro, não ter medo de falar claro, não querer ser politicamente correta, afirmar valores. Esse governo foi eleito por valores. Eu achei interessante que até o próprio presidente, nos 100 dias, quando nós fomos entregar nossas metas no evento do Planalto, ele mesmo falou, estamos aqui para defender a família e os valores cristãos, até ele fala. Eu falo, não precisamos, talvez, falar se são valores cristãos, mas todo valor cristão é humano, todo valor humano é cristão. Então, a gente, de fato, está defendendo valores humanos, simplesmente porque a gente tem a mesma natureza. Então, por que a gente vai ter medo de defender a verdade, como a Zezé acabou de falar? Eu achei interessante também que, em Verona, o vice-premier da Itália pagou parte do congresso em Verona, que era enorme o congresso. E ele foi execrado por alguns abortistas na mídia, fizeram um barulho, como fazem aqui. E ele entrou, é um italiano, bem interessante, bem xingando, ele foi entrando assim, falando assim, gente, em que mundo a gente está? Nosso modelo constitucional de família é um homem e uma mulher. A vida está dentro da nossa Constituição. Eu sou execrado por defender um evento que está sustentando a família e a vida. E eu tenho que pagar com dinheiro público para botar bebê no lixo? Ele falou, onde eu estou? Onde eu estou? Mas ele falava tão bravo. E eu falei, é verdade, né? Que cultura, que mundo a gente está em que o dinheiro público é gasto para botar bebê no lixo, o seu próprio parceiro no lixo, o seu próprio filho no lixo, mas não pode falar da família num congresso. Então, de fato, a gente tem que voltar ao óbvio. Ele falava, eu estou defendendo o óbvio. Então a gente não pode ter medo de falar, porque não pode também subestimar a capacidade das pessoas de se iluminarem com a verdade. Porque a verdade é soberana, não precisa nem ficar defendendo. Fala, raciocina, reflete um pouco no que eu estou falando. Não precisa nem ficar brigando. Porque se a pessoa pensar um pouquinho, tiver um mínimo de honestidade, ela vai chegar lá. Eu também já estou quase terminando. Vou dar um exemplo que eu achei interessante. Eu estava no congresso e tinha 250 jornalistas credenciados nesse congresso de Verona. E o pessoal estava com medo da mídia, porque era uma mídia muito barulhenta. Eu saía assim, eu queria ver, falei, tinha cinco minutos na hora do café, eu falei, eu quero ver o Romeu e Julieta. Deixa eu correr, que era do lado. Eu ia saindo e uma jornalista pró-gays e tal, ela me abordou, uma italiana, e falou, deixa eu fazer uma entrevista. Um colega canadense do parlamento, ele falou, não faça, eu fujo da mídia de qualquer jeito porque eles nos destroçam. Eu falei, olha, eu vou falar, eu vou falar, porque se eu não falar, outra pessoa vai falar pior que eu. Que amor, obrigada, Tiago. Daí eu comecei a falar com ela, assim, daí eu falei do Fred Mercury, falei que eu gostava, que eu tinha assistido. Bom, começamos a conversar e ela falou, nossa, a senhora deu uma aula para mim. Eu falei, olha, o que eu estou preocupada é com a felicidade dos gays. O Fred Mercury nunca foi feliz, eu assisti o filme dele. Ela falou, nossa, nunca o vi assim, nunca o vi assim. Ela falou, depois, meu colega canadense, nossa, nunca o vi assim a entrevista. Depois uma alemã chegou e falou, ai, eu quero, eu queria falar do aborto, por que a senhora é contra o aborto, não sei o que. Eu falei, olha, eu não sou contra, eu sou a favor da vida. Daí eu comecei a falar do que era a vida e tal. Olha, uma repórter alemãzinha, assim, três vezes durante a entrevista, ela encheu os olhos de lágrimas, três vezes, né? Então, ou seja, provavelmente ela mesma tinha abortado, né? Não sei. Mas ela ficou tão emocionada que ela não acabou a entrevista, né? Então, às vezes, a gente tem que falar, porque as pessoas têm a verdade ali no coração. E não é falar enfrentando, é falar com carinho, né? É receber, né? Porque são seres humanos também. Então, fazer essa mudança cultural, do nosso lado, no nosso ambiente profissional, na nossa família, levar os valores de família e de vida. Eu queria terminar com as palavras, né? De alguém que me deu o dom da vida, que foi um exemplo de luta pela vida, como um Estado democrático de direito, lutando para que a vida não fosse atribuída pelo Estado, mas reconhecida pelo Estado. E que tem lutado, né? Isso com 84 anos, né? Pelo Estado democrático de direito, por esse direito à vida. E também a quem eu devo, né? O mais profundo, a mais profunda compreensão empírica do que a uma família, como lar, como escola de amor. Que é o meu pai, né? O Ives Gandra Martins. Eu queria ler uma poesia que ele escreveu no dia em que nasceu a minha sobrinha Dawn. A minha sobrinha Dawn é a quinta filha da minha irmã Caçula. E depois a minha irmã Caçula teve o sexto filho. Quando ela engravidou do sexto filho, todo mundo falava, tu é louca? Tu é louca? Já teve um filho Dawn? Vai ter mais um? Ela tinha 43 anos. E ela falou assim, olha, eu vou ter o meu sexto filho. Eu sou a sexta filha dos meus pais. Se os meus pais tivessem pensado assim, eu não estava aqui. Então, eu vou ter o sexto filho, né? O sexto filho é uma alegria para nós. Mas no dia que nasceu a Daniela, o papai nos chamou e falou, a gente sempre lutou pela vida e a gente vai continuar lutando pela vida. E Deus nos abençoa com uma vida especial. E nós vamos acolher essa vida e dar um testemunho de que todas as vidas, em qualquer condição, são bem-vindas. Então, eu vou terminar com a poesia dele. Fala de Deus de certa forma, mas também Deus está na nossa Constituição. Nós promulgamos a Constituição sob a proteção de Deus. Também não estamos indo contra a Constituição. Mas a poesia chama Daniela, que é o nome da guriazinha, e fala, Ninguém comanda em vida seu destino, por mais que se procure o próprio rumo. Nem mesmo os sonhos tidos em menino, não assumi e nem agora assumo. O Senhor que conduz nossa passagem pela terra define a curta estrada. Nós não temos assim qualquer blindagem, enquanto estamos nós na caminhada. Com alegria e dores, Deus oferta aquilo que é melhor para o nosso bem. E mesmo se parece a dose incerta, é sempre dele que esta lição vem. Querida Daniela, amo-te tanto, enquanto a Virgem cobre-te com seu manto. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. 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 Obrigada.